Música Bem, estamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar Vamos orar pela Rosineide, ela é do Rio de Janeiro Ela pede para que haja um resgate da sua família Salvação para todos, saúde Rosineide, você é a pessoa que Deus levantou para interceder Que o Senhor te fortaleça, que te dê graça para você ser essa resgatadora Deus vai te honrar, honrar a tua fé A Bíblia fala, crê no Senhor Jesus Cristo Uma pessoa crê e a casa toda, a sua família será salvo Será salvo tu e a tua casa Então você vai levá-los através da tua oração Deus vai te honrar e a gente vai orar com você, Rosineide Persevere, esteja na igreja, participe de grupos de intercessão A Maria também pede pelo seu filho, Júlio, que fez uma cirurgia na sua boca Vamos orar para a cura dele, orar também pela salvação, libertação do Gleidson Que está no vício da bebida, Deus pode libertar ele Quem pede é a Maria das dores Querida, continue orando pelo Gleidson Vamos orar também pela saúde física e espiritual de toda a família da Cássia Que precisam de libertação de vícios e cura e salvação Outra intercessora aqui, que é a Rita de Cássia, aqui do Coroado em Manaus Deus te abençoe, irmã, continue firme Vamos orar também pela Leda, pela Lene, pela Rosa, Luana, Laura, Liliane, Fabiola Maria, Lourdes, Leonora, Adna Para a restauração dessas pessoas Elas são aqui de Manaus, vamos orar também pelo Tomé Que pede oração pela sua esposa Pois ele está separado e está desempregado Vamos orar que o Senhor venha fazer um milagre na tua família No teu casamento Milagre no teu coração E nas tuas finanças Tomé, vá para o Senhor Jesus Ore, busque ele na casa dele, na palavra Não saia da presença do Senhor Deus tem um milagre para a tua vida, Tomé Creia nisso Vamos orar pela Maria Lúcia, a libertação também do Reginaldo, Madeiro, Lima Vamos orar para ele, por ele Vamos também orar pela Francisca, pela filha dela, Gabriela A Gabriela tem um problema cardíaco E talvez ela tem que passar por uma cirurgia Para colocar o marcapasso E a mãe está aqui pedindo que isso não aconteça Vamos orar Para que a vontade de Deus seja feita O melhor para Gabriela seja feita, amém? E que se for da vontade do Senhor que ela venha a ser curada, amém? Nós vamos orar por você, Francisca E pela Gabriela Orar também pela Ana Paula, do Rio de Janeiro, pelo seu casamento Seu esposo deixou o lar Vamos orar pela libertação dele, ao Marcos Ferreira Vamos orar também pela Cristina, pela Inácia Que está com um problema sério Ela fez uma cirurgia na vesícula E depois disso ela piorou Vamos orar pela cura dela Orar pelo Manuel Que está no vício do álcool Para Jesus libertar ele, curar ele E também pela Geísa, de Palmas Tocantins Pelo seu filho, que é o Charles Que precisa ser liberto e salvo por Jesus Para que ele volte aos caminhos do Senhor Oh Geísa, continue orando Não cesse Mesmo que você não veja mudança Deus vai trabalhar à medida que nós louvarmos ele Então louve a Deus Ore, cante louvores ao Senhor E nós temos aqui também um testemunho Para a glória do Senhor Que é o testemunho da Cristina Ela orou pela Dona Nissinha Que estava com diabetes Estava não enxergando Do lado esquerdo Pediu oração E agora ela está enxergando normal Os médicos ficaram admirados Mas quando Jesus cura Ele cura Jesus cura A gente ora Jesus vai e faz o milagre Mas ele fala também Seja conforme a tua fé Tem que ter fé Nós temos que crer que Jesus cura Amém? E que Jesus também quer derramar o seu amor Porque hoje falamos sobre o amor O fruto dele E vamos pedir que ele venha desenvolver mais Amém? Senhor Jesus Nós colocamos cada pedido diante de ti Nós oramos pelos lares hoje Que foram desfeitos Pai, nós pedimos que o teu poder O teu amor A tua graça O teu agir, Senhor Seja forte Sobre a família, Senhor Da Geísa, Pai Restaurando o filho Charles Sobre a família da Ana Paula Restaurando o seu esposo, Senhor Trazendo o Marcos de volta Oh, Senhor Nós oramos pela libertação também Dessa esposa Trazendo ela de volta O seu marido Que é o Tomé, Senhor Nós oramos pelas famílias hoje Oramos, Senhor Pela família da Rosineide, Senhor Nós oramos pela família da Rita Nós oramos pelo filho, Senhor Da Maria Que é o Júlio Nós oramos, Senhor Pela saúde, Pai E pela libertação da família Da Rita de Cássia Nós oramos, Senhor Jesus Pela Cristina Pela vida, Senhor Dessa pessoa que ela apresenta Nós oramos pelo Manuel, Senhor Que tu venhas libertar ele O Charles Libertar completamente, Pai O Reginaldo Nós oramos agora, Pai Que tu venhas também Ter a tua vontade Na vida da Gabriela, Senhor Esteja com ela, Senhor Nessa situação Onde o coração dela necessita De um marcapasso Tu és o Deus que pode intervir Nós pedimos agora a cura A tua boa mão sobre a Gabriela, Jesus A tua boa mão, Senhor Sobre a vida, Senhor Dessa pessoa que é a Dona Inácia Sobre, Senhor Todos aqui representados Nós entregamos a ti, Pai Em nome de Jesus Amém 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 Deus é fiel Deus é amor Fique na paz dele Na graça dele E até o próximo programa Se ele permitir Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim